A jogada de mestre que mudou o jogo Quando tudo parecia perdido, mas não está Nós estávamos vendo o Flávio Dindo já medindo para a toga Já estava fazendo medida Basicamente já estava procurando saber como comprar, como fazer uma toga Estava tudo certo para ele se tornar um ministro do STF Mas a direita se uniu E a união faz a força A direita decidiu lutar pelo Brasil A direita decidiu parar de ficar de mimimi e lutar pelo Brasil E começar a mostrar verdades sobre o Flávio Dindo Verdades sobre o desgoverno Verdades sobre como as coisas estão cada vez pior Então nós vimos nesse último mês Um cara que já estava botando a mão na toga Começar a se distanciar dessa toga Uma jogada do povo brasileiro Uma jogada sua Que compartilhou nos vídeos mostrando para todo o Brasil Quem ele realmente é E nós vamos mostrar isso para você Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa Nós vamos falar sobre essa situação Interessantíssima Eu quero que você escute hoje Da boca do Flávio Dino O que é que ele falou O Boulos também Você escuta o que você vai ver agora Que vai ser muito forte Essa entrevista com o Flávio Dino E com o Boulos Então, Estêna, vamos falar sobre isso Também vamos falar sobre quem mais? O Lula Trazendo essas pessoas de Israel Que todos nós Ou muitos de nós Acreditam que o Bolsonaro Teve a mão do Bolsonaro Mas o Lula querendo fazer política Aí o Lula cometeu várias atrocidades Que nós vamos falar com você também Faremos uma leitura rápida Um giro da notícia E terminamos Então fique com a gente aí Por 22 minutos Vamos tentar fazer em 22 minutos Fica com a gente, valeu? Inscreva-se no canal Dá o seu joinha Jogue esse vídeo para todos os seus amigos Porque agora são 6 horas e 6 minutos Vamos lá escutar o Dino Quer escutar o Dino? Vamos entrevistar o Dino Fala de... Dino Ô T-Rex Fala com a gente aí Fala com a gente Fala lá Então, infelizmente Não só nas polícias Mas também na política O quê? A infiltração A presença dessas facções criminosas Pera, pera, pera O Flávio Dino Tá bom, Flávio Dino Entendi O Flávio Dino Você está dizendo Que houve uma penetração Do crime organizado na política? É isso? Não posso acreditar Fala com a gente aí Então, houve a infiltração Da facção criminosa na política Assim, tipo Ali nos ministérios de Brasília Ali nos ministérios Nos corredores de Brasília Ali envolvendo-se com ministros É isso, Flávio Dino Continua aí Quero te ouvir Vai lá Um fenômeno político Não nasceram pelas mãos Ou pelas mentes Das pessoas pobres Que moram nesses bairros Isso é preconceituoso É objeto É violento E é pau Verdade Então, o crime organizado Não nasceu das pessoas pobres Nasceu ali nos políticos Nos corredores Dos três poderes Ali, aquela área Ali de Brasília Nos ministérios Olha, eu estou entendendo Fala mais Fala mais pra gente Ô Tirex Fala mais pra gente aí Mentiroso Na verdade Foram políticos E setores econômicos Que se organizaram Ao longo de décadas Décadas do Rio de Janeiro Para a perpetração desse sistema Ah, entendi Nós temos esse fenômeno Maior ou menor Em cada estado Há, de fato Essas situações Que demandam Apuração Punição Temos feito isso Na esfera federal Temos Flávio Dino E essas Essas mulheres aí Que são chefes Do crime organizado Que nós vimos Em vários jornais Tirando foto Com alguns políticos Até mesmo nós Eu e o pessoal Que está nos ouvindo Pagou a passagem Dessa mulher Para ir até a Brasília O que você acha Disso aí Essas coisas O que acontece Está investigando Essas pessoas também Flávio Dino? E também As operações policiais Necessárias Eu só não concordo Com a ideia Que a maioria Da polícia É corrupta Não é Em canto nenhum Do Brasil E os políticos? Essa presença Infelizmente E você tem que ir Trabalhando com os bons Isolando Apurando E punindo os maus É o caminho Entendi E Boulos Boulos Você disse que é Falar a verdade O Boulos falou Que vai falar a verdade Pessoal Boulos vai falar a verdade Não é qualquer dia Que você vê o Boulos Falando a verdade Fala a verdade Boulos Fala a verdade Para a gente Vamos lá Falar a verdade Aqui para o povo brasileiro O crime organizado O comando dele Não está no barraco De nenhuma favela Está mais perto Da praça Dos três poderes Do que da favela Da Rocinha Sério Boulos Verdade Caramba Boulos Eu acredito Em você Realmente Eu acredito Então quer dizer Boulos Que falando a verdade Os chefes Do crime organizado Não estão em barracos Eles estão lá Em Brasília Conversando Com deputados Andando Com deputados Batendo papo Tem um povo Brasileiro Vou estar pagando A passagem deles Para ir para Brasília Cara Eu estava vendo aqui Olha só isso aqui Estou aqui O que a gente chama Quer dizer Não é só uma vergonha De que eu e você O povo brasileiro Está vendo A dama do tráfico A rainha do tráfico A rainha do comando vermelho Está abraçada E andando com políticos E mais políticos A gente acaba de saber Que não somente Ela está conversando Com políticos Mas Eu e você Pagamos a passagem Dela Mano Cara Você está vendo Olha a situação Não só A mulher A rainha do comando vermelho A mulher do tal Do tio Patinho A mulher Vai para Brasília Todo mundo vê A grande mídia Que não quer falar mal Do Lula Não quer Não sei porquê Não sei porquê A grande mídia Não quer falar mal Do Lula Não quer falar Não quer falar Mas teve que falar Mostrou aí Várias imagens Do pessoalzinho Do Lula Te abraçando Aí eu não sei Porque você fica pensando Peraí Pô, tudo bem Mas está abraçado aí Ah não Mas é coincidência Ah não É um fake news Do bolsonarismo Porque eu nem sabia Quem ela era Ah não Mas peraí Você não sabia Quem ela era Mas vocês pagaram Passagem com o nosso dinheiro Não sabia Quem ela era Mas vocês pagaram Passagem Não sabiam Quem ela era Então qualquer pessoa Entra ali Vocês não averigam Quem está entrando ali Não existe um sistema de segurança Para saber quem entra E quem sai Não entra qualquer um Qualquer pessoa Entra ali Uhul Entra ali Tipo Ninguém sabe Que ela é condenada Dez anos Está respondendo Ainda porque não foi julgada Não terminou ainda o julgamento Ninguém sabe disso Ninguém ficou sabendo Que o marido dela É o tal do Patinho Tipo Patinho Será que é desgraça De nome é esse Ninguém sabe Ninguém sabe Não É tudo Mas O Dino falou Que o crime organizado Está envolvido Com a política O Boulos Falou Que é falar a verdade A verdade É que o chefe Do crime organizado Está em Brasília Ali nos Entendi Mas ninguém sabe Ninguém sabe Mas sabiam Mas ninguém sabe agora Entendi Entendi Então é aquela coisa Está ruim Porque sabia E está ruim Se não sabia Porque se você É o T-Rex O T-Rex E é o ministro Que supostamente Tem que defender o Brasil Você não consegue defender Nem o seu Escritório Você não consegue defender Nem o seu Ministério Você tem uma pessoa Que entra no seu Mas você não sabe Quem é E nada mais Nada menos Que é a dama Do comando vermelho Então pelo amor de Deus Aí a dama vai É a dama aí Do comando vermelho E está nervosa ainda Porque de acordo com ela Talvez ela nem consiga mais Porque a repercussão Ah tadinha Poxa Tadinha Imagina Eu e você Revoltados Porque A dama do crime Está se infiltrando Na política É dona aí De ONGs Ah tadinha Imagina Que injustiça Nossa A gente ficar revoltado Porque eu e você Estamos pagando o salário Da dama Do comando vermelho Para visitar Brasília Ai Quem somos nós Para nos revoltarmos Nós somos muito incoerentes É um absurdo O que nós estamos fazendo Tadinha dela Está revoltada Está revoltada E aí Jogou o rapaz aqui No Jogou ele no ônibus Responda Silvio Almeida Por que o ministério Dos direitos humanos Pagou as despesas Da esposa De um líder Do comando vermelho Momento de silêncio Perpétuo A gente não vai ter resposta Não tem como responder Como é que vai responder Cara Não tem como responder Não tem como responder Eu estava vendo um negócio aqui Não é isso aqui não Quero ver uma outra coisa aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Aqui Eu acho que é esse aqui Dino promete processar Autores das mentiras Sobre relação com facção Cara Às vezes eu fico pensando Quem vai processar quem Será se vai ser o Dino Que vai processar o pessoal Que está falando isso Ou vai ser a mulher Do comando vermelho Que vai processar Tipo Quem é que está sendo difamado É o Dino Falar que O pessoal do Lula Está com o pessoal Do comando vermelho Quer dizer Você vai ser processado Pelo pessoal do Lula Ou o pessoal do comando vermelho Vai te processar Porque você está dizendo Que eles estão com o pessoal do Lula Entendeu? O que que denigra mais a imagem É do Lula Está com o pessoal Do comando vermelho Ou o comando vermelho Se sente ofendido Por você dizer Que eles estão com o pessoal do Lula Não sei qual dos dois Mas Uma defesa do Dino E nós temos que ter muito cuidado E eu sempre falo isso pra vocês É que nós temos várias verdades Nós estamos mostrando Todas as verdades Matérias jornalísticas Saíram em todos os jornais Mas aí você tem gente Fazendo vídeo mentiroso Aonde que é um prato cheio Pro Dino Por quê? Porque nós estamos mostrando a verdade Aí algumas pessoas Mesmo de direita Começam a fazer mentira Pra ganhar viuzinhos Nesses canais de TikTok Canais de Kuai Grupos de Telegram Aí o Dino vai se apondera disso E diz que esses bolsonaristas Estão mentindo sobre mim Então eu vou agora processá-los E aí ele pega isso Que realmente é uma mentira O Dino nunca falou isso Daquela situação Eles pegaram um vídeo Como a mulher Fizeram uma montagem Falando que o Dino disse Que ele gosta dela E etc e tal Isso é mentira Aí ele pega essa mentira E diz que tudo Que nós estamos falando É mentira Então a gente tem que ter Muito cuidado Para não cair na armadilha Nós temos que ter muito cuidado Para não atrapalhar Um trabalho sensacional Que a direita brasileira fez Para tirar o Dino Dessa posição de STF Lembrando a você Que ainda o perigo não terminou Ainda temos perigo Do Dino virar um ministro do STF Nós temos que continuar Com pedidos de impeachment Vai chegar a 100 pedidos Temos que continuar Diga-se de passagem Um amigo fez uma pergunta Na live de ontem à noite Fábio O que acontece se o Dino For impeachmado Ele também sai de senador Galera Eu procurei pra caramba Para entender essa questão De impeachment do ministro Na verdade Nunca aconteceu O Ricardo Salles Quase foi impeachmado Só que o impeachment Do ministro do Estado Ele é diferente né Porque o ministro De um juiz Da Suprema Corte O ministro De um presidente Do Brasil Ele por exemplo Do presidente Começa na Câmara Depois vai para o Senado E são os políticos Que votam É uma questão política Já o impeachment De um juiz De um juiz De um ministro Ele vai para o STF É o STF que julga Estranho né Então a PGR Tem que levantar O processo Esse processo Chega até o STF E o STF julga Foi isso que aconteceu Com o Ricardo Salles Chegou até a PGR PGR levou até o STF O STF Arquivou E por isso Que o Salles Não foi impeachmado Então a pergunta era Se você foi impeachmado Como um ministro Você perde Os seus direitos De senador Difícil de saber O que vai acontecer De acordo com Algumas matérias Que eu vi Não aconteceria isso O cara deixaria De ser ministro Mas continuaria Sendo senador Por quê? Porque ele não foi julgado Pelo Senado Ele foi julgado Pela Suprema Corte Então acho que é isso Mas aí a gente Começa a pensar Se o cara for julgado Pela Suprema Corte Encontrado Como um impeachment Então ele fica sendo Ficha suja Ou ficha limpa Ou seja Complicado Para saber O que realmente Acontece Então eu vou procurar mais Para ter uma 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 resposta Definida Para vocês Porque no Brasil Existem situações Que não tem como Você definir Igual o caso Da Dilma A Dilma Foi impeachmada Se você tivesse me perguntado Todo mundo ia falar Não a Dilma Vai ser impeachmada Vai ficar oito anos Inelegível Acabou A Dilma foi impeachmada E não ficou inelegível Pasme Brasil Brasil Vamos falar agora Do Lula Vamos falar do Lula Agora porque Quer falar de cagada A gente fala do Lula Olha só o que o Lula Falou aqui E presta atenção Vamos lá Oh não Não é esse aqui não Pera aí Já botei um negócio errado aqui Deixa eu ver se eu encontro aqui Deixa eu ver se é esse aqui Ah é esse aqui Olha Olha isso aqui Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez O Estado de Israel Bom Presta atenção Presta atenção Presta atenção no que ele fala Presta atenção no português dele Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez O Estado de Israel Cara O Lula Ele fala Se Hamas Fez o que fez Pela primeira vez na história do Brasil Nós temos um presidente Mentiroso a gente sabe que ele é Sempre mentiu Sempre mentiu A vida do Lula é mentir E já falei pra você que é uma mentira Premeditada Não é um erro É uma mentira premeditada Agora nós temos um presidente Conspiracionista Ele está criando uma conspiração Ele está dizendo o que? Se Se Hamas Fez aquilo Esse idiota Está questionando Está colocando em dúvida Se aquilo que aconteceu no dia 7 realmente aconteceu Olha Olha O perigo Olha O perigo Que é Essa pessoa Como presidente Cadê as pessoas Inteligentes Que votaram nesse cara? O pessoal que votou nesse cara Por causa do nojinho estético Do presidente Bolsonaro Você que entende de português Você que sabe interpretar o que uma pessoa fala Presta atenção no que ele está falando E veja Se ele não está criando uma teoria de conspiração Veja Se ele não está criando dúvidas Veja Se ele não está espalhando Algo Muito mal Porque ele está falando para o povo brasileiro E talvez O que aconteceu no dia 7 não aconteceu E se aquilo no dia 7 não aconteceu Israel está fazendo o que está fazendo Então ele está dizendo que Israel É um grupo terrorista Entenda isso Entenda isso A seriedade Disso aqui Vamos lá Escuta tudo Olha só Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo E fez o que fez Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo E fez o que fez O Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo Ao não levar em conta Hamas Se Se Fez o que ele fez Israel Está cometendo um ato de terrorismo O Israel Ele afirma que está Hamas Ele questiona Se realmente aquilo aconteceu Se isso não é a ser antissemita O que seria? É que as crianças não estão em guerra A não levar em conta Que as mulheres não estão em guerra A não levar em conta Que eles não estão matando soldados Eles estão matando Junto crianças Já estão mais de 5 mil crianças Tem mais de 1.500 crianças desaparecidas Que certamente estão no meio dos escondos Da onde esse verme Da onde esse inergúmeno Tira o número de 5 mil crianças? Da onde ele tira esse número? Esse é o Lula Que disse que tinham 25 milhões de crianças no Rio Abandonadas na rua É esse o Lula Isso É o que causa O ódio É isso Que propaga ódio É isso Que propaga O que está Imagina um presidente De um país Falar para a sua população Que um Talvez 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 Tinha feito algo No dia 7 O grupo terrorista Mas não sabe se fez Já Israel está fazendo E de acordo com ele Israel já matou 5 mil crianças Em outra live Ele disse que nunca na história De todas as guerras Ele viu tantos Crianças e mulheres morrendo O que mais uma mentira Vamos às mentiras Pessoal Da onde ele está tirando esse número? Da cabeça De cachaça Da onde ele tira esse número? Ele está tirando esse número Que é dado para ele Pelos seus amigos do Hamas O pessoal do Hamas Está dando esse número para ele Então isso aqui É seríssimo Israel precisa Ir para cima Desse larápio Israel precisa Bater de frente Com esse cara E aqui nós estamos Vendo aqui Não quero ficar Muito tempo aqui Já estamos com 20 minutos Temos mais 2 minutos Para a gente Tentar Terminar isso aqui Vamos lá Olha só o que ele falou aqui Se Israel espera o apoio De quem defende Esses princípios Como leis e direitos humanos Tende a ouvir Quem aponta E critica O grande número De mortos Entre inocentes Na operação militar Em Gaza Porém Ao igualar hoje A resposta israelense Aos atos terroristas Do Hamas O presidente Lula Perdeu a moral Para engrossar As críticas a Israel Que vem sendo feita Porra cara De vez em quando Eu gosto Do que esse jornalista Fala Esqueci o nome dele Uauaca Uma coisa assim De vez em quando Eu gosto do que ele fala Mas porra broda O Lula Perdeu a moral Pô pessoal Lula Perdeu a moral Vou explicar uma coisa Para ele A gente só perde Algo que a gente tem O Lula Nunca teve moral O Lula Nunca teve Integridade O Lula Não sabe O que é Princípios O Lula Não Ele é Amoral Como é que o Lula Vai perder a moral Como é que Porra cara Pô mano Faz-me rir O Lula Não perdeu nada Porque ele nunca Teve Nunca teve Vamos lá Estados Unidos Por exemplo As ações de Israel São de um governo Que pode ser deposto Pelo voto Em um país Que pode ser constrangido Por diplomacia E tratados internacionais As ações do Hamas São de um grupo Que julga por si mesmo Quem tem ou não O direito de viver De acordo com a interpretação Dele e do Hamas Do que sejam Leis divinas E que tem como eixo Central de atuação O terror Começando pelos próprios Palestinos A morte de crianças E de civis O sofrimento indescritível Imposto à população De Gaza São tragédias Que escapam A compreensão humana Mas o que se espera De chefes de estado Como Lula É que sejam capazes De entender O que está em jogo Num conflito Como a guerra em Gaza Ali Os dois lados Não são iguais Olha Mais uma coisa Eu não espero Que Lula entenda isso Desculpa O Lula não entende isso O Lula Ele tem lado O lado dele é claro Para as pessoas Que são lógicas Até mesmo Um esquerdista Que é lógico O esquerdista Que não é um fanático Por Lula Porque você tem um cara Que é fanático Ele ama o Lula Ele vê o Lula Como um deus Esse Acredita que tudo Que o Lula fala Mas a pessoa Que teve o votinho Estético Contra Bolsonaro A pessoa que votou No Lula Porque não gosta Do Bolsonaro O cara que votou No Lula Porque o Bolsonaro Grita muito Esse cara Nesse momento Ele olha Para o que o Lula Está fazendo Ele fala Que merda Que eu fiz Que merda Que eu fiz Que merda Que eu fiz É meu filho Ele dizia um ditado Que dizia Nada pior Que não possa piorar Nada ruim Que não possa piorar Então o cara Achava que estava Ruim com o Bolsonaro Ele achava Aí agora Ele vê que está Muito pior Muito mais Muito pior Mesmo E mesmo Os mais fanáticos Petistas Eles agora Estão se segurando Para não gritar Porque está todo mundo Na merda Vamos lá Vamos continuar aqui Rapidinho Para a gente terminar Esse giro aqui Para você entender Tudo o que está acontecendo Vamos lá Deixa eu passar tudo aqui Para a gente começar Lá da onde Vamos lá Ministérios dos Direitos Humanos Confirma que custeou Viagem para Brasília Da dama do tráfico Do Amazonas Mano Ai Nós estamos pagando Isso aqui Cara Isso aqui Isso aqui tem que ser crime Isso aqui tem que ser crime Eles estão usando O dinheiro do povo Para esse tipo de coisa Isso tem que ser crime Eles tem que criminalizar Essas pessoas Evangelicos e judeus Se reunirão Contra ataques de Lula A Israel Parabéns Esse É o momento Em que Nós Nos unimos E nós Nos tornamos Mais forte É o momento É o momento Da união Eu falei para vocês Na nossa live De ontem à noite Que Lula E o Biden Você vê a grande diferença O Biden É um esquerdista Globalista Que apoia Israel Apoia a Ucrânia O Lula Já é um esquerdista Comunista Ele é contra Israel E contra A Ucrânia É uma diferença Gigantesca Nos Estados Unidos O Biden Conseguiu Por exemplo Aqui nós temos Uma manifestação De mais de 300 mil Pessoas Pró-Israel O Biden Conseguiu Unir Tanto Democratas Quanto Republicanos Em um propósito De lutar Por Israel O Lula Conseguiu Dividir Até mesmo Algumas pessoas Que votaram No Lula Já dizem Que não votam mais Vamos lá Estados Unidos E Reino Unido Impõem sanções A lideranças Financiadoras De Hamas E de Rádio Islâmico Tomara Que os Estados Unidos Não perceba De que Brasil Tem financiado Algumas organizações De acordo Com algumas matérias Alguns dos governos Brasileiros Financiaram Não o Hamas Supostamente Não o Rijada Islâmica Supostamente Mas o Fatah Mas E se o Fatah Entrar nesse jogo também Será se nós Seremos vistos Como alguém Que financiou Também eles São questionamentos Que a gente tem que pensar Esta brasileira Foi deixada Para trás Bruna Valeno Assassinada Pelo terrorismo Do Hamas Isso aqui É muito triste A gente tem que orar Pela família dela Mas O Lula Trouxe as pessoas Da Palestina Mas o Lula Esqueceu E em Israel Não eram 32 pessoas Ainda atrás E milhares De brasileiros Em Israel Esses são As verdadeiras Vítimas Os brasileiros Que estavam Naquele show E foram atacados Desses O Lula Esqueceu 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 Porque o Lula O mundo O mundo Começa A ver Que a pirralha Não passa De uma pirralha É a coisa Mais estranha Do mundo O mundo Começou A perceber Que a pirralha É uma pirralha O mundo Começou A perceber Que ela nunca Entendeu De nada E continua Sem entender De nada E o mundo Ficava puxando O saco Dela Inacreditável STJ Rejeita Recurso Para quebrar Sigilos De Flávio No caso Das rachadinhas Por que quebraram Os sigilos Porque não tem Indícios fortes Não tem provas Bem simples Marcha pró-Israel Reúne cerca De 300 mil Em Washington Lembrando a você Que Washington É um estado Totalmente Esquerdista Reunir 300 mil Pessoas em Washington Em um movimento Pró-Israel Realmente É muito forte É muito forte Dama no tráfico Diz que chegou Averdino Em audiências Olha rapaz Essa mulher Não cala a boca Cala a boca Mulher Cala a boca Não fala essas coisas Não Ô mulher Cala a boca Fala essas coisas Não Faz isso não A política Complexas De Janja Após demissão De ministra A Janja Ela apareceu Dizendo que ela Quer 50% Do congresso De mulheres Aí pergunta pra ela Ô Janja Seu marido Acabou de botar Três mulheres Pra fora Dos ministérios Deixa de ser hipócrita Entendeu Deixa de hipocrisia Eu sei que os militantes Petista Não conseguem ver Mas o povo vê Tá Deixa de ser hipócrita Hamas Usa hospital em Gaza Como base militar Contra Israel Dizem os Estados Unidos Estados Unidos Aponta isso Acusações contra Israel São absurdas Diz chanceler da Alemanha A Alemanha tem se levantado Muito forte Contra o Brasil Eu vejo que o Brasil O Lula Ele vai pra cima De Israel E eu vejo O perigo De Lula Ter problema Com a Alemanha Porque aí Já é briga de grande O Brasil É muito grande Comparado com Israel Mas a Alemanha Já é pau a pau Com o Brasil Aí o negócio pega Aí o bicho pega E pega feio E a Alemanha Tem batido De frente com Lula Já tem algum tempo Porque o Lula Foi contra a Ucrânia E agora o Lula Tá sendo contra Israel E a Alemanha Tem sido Em favor da Ucrânia Onde teve a briga Com Lula E agora A mesma questão de Israel Falam Que é absurdo O que o Lula Tá falando Basicamente é isso Dino promete Processar geral Advogado Que levou Dama do tráfico Ao MG A MMJ É ligada A facção Advogado também De acordo Com o antagonista Confederação Israelita Diz que Declaração de Lula É perigosa Tem que ir pra cima Do Lula Tem que ir pra cima Lula candidato Lula critica A alta de preços Não Venha jogar a culpa Na guerra E na pandemia Lembra na época Do Bolsonaro Nós tivemos Vários problemas Econômicos Tivemos Mas nós passávamos Por uma pandemia E uma guerra Mas o Lula Diz Não venha jogar a culpa Em guerra E na pandemia Lula presidente Lula culpa Feriados Por desempenho Modesto Da economia brasileira É um tremendo De um vagabundo É isso aí Tá bom galera Desculpa Passei bastante Aí Trinta minutos Eu tentei Mas hoje é feriado Vocês estão indo À rua Quem tá indo Agora às ruas Pra protestar Contra esse Desgoverno Vá Vá de boa Tudo vai dar certo É o começo É o começo De um jogo Da gente começar E as ruas Vamos começar A gente vai tentar Fazer um vídeo Mais tarde hoje Tá bom Deus abençoe Todos vocês Tenha um dia maravilhoso Que a manifestação Do dia de hoje Seja sensacional Que a gente tenha Resultados positivos Que seja o começo De algo muito grande Que vai acontecer Nesse Brasil Tchau tchau Te vejo Às 20 horas Um abraço